Hoje direto de Balneário Camboriú com o Felipe Pamplona, um dos organizadores do Nitrix Champion Fight junto com o Isaías Pelé. Fala pra gente, o Nitrix 14 está chegando, falta uma semana e a galera teve a iniciativa de fazer um treino aberto aí na Praça Almirante da Mandaré, no centro de Balneário, neste sábado aí, antecedendo o Nitrix 14. Fala pra gente qual o objetivo e fala um pouco como é que vai funcionar aí pro público saber, né Felipe. E aí Romer, obrigado pela presença aqui no nosso centro de treinamento Balneário Camboriú, cara, o pessoal da Nenea Sul, todo mundo que acessa vocês lá. Cara, a gente tá fazendo um treino aberto pra incentivar aí até os atletas a irem lá na praia, vai ser legal porque é diferente pra praia, pra essa Almirante da Mandaré ali, é central, então vai tá lotado de gente, vai botar o octógono, botar tatame, vai ter toda uma mídia especializada em volta lá, vai ser uma divulgação tanto pro esporte, onde é o esporte que mais cresce aqui, ainda mais Balneário Camboriú que tem esses celeiros de atleta, entendeu? Então assim, a ideia é que amanhã a partir das 3 horas da tarde até as 6, vai ter uma apresentação aqui do centro de treinamento com aulas de MMA, aulas de Muay Thai, de Jiu Jitsu, vai ter criança, vai ter, vão ter pessoas lá, crianças especiais também que participam aqui da gente, então a gente vai tá divulgando tanto o esporte quanto o centro de treinamento aqui lá. Eu queria convidar todo mundo aí, vamos estar com todos os lutadores aí que vão lutar aí no dia 9, que é a Unitrix aí, então lá em Itajaí, no Irineu Bornhaus, em Camboriú, os atletas vão estar lá fazendo um treino específico para a sua luta, então todo mundo que é fã, que gosta da luta mesmo, quer ver o cara que vai tá lutando lá, que vai passar gravado lá pelo combate, por favor, a gente tá convidando todo mundo aí pra 3 horas da tarde de amanhã lá na praia, onde a gente tá na área. Então é isso aí galera, só relembrando que Unitrix, Champion Fight, número 14, acontece no dia 9 de março, Ginásio Irineu Bornhausen, em Camboriú, e é a primeira vez né Felipe, essa iniciativa é um treino aberto, assim com autógono pra galera lá. A gente hoje tá querendo fazer um negócio ficar bom, na região acho que é a primeira vez. Na região é a primeira vez em Balneário Camboriú que vai ter um treino aberto desse porte. Valeu, obrigado MMS, agradece e boa sorte, bom evento pra gente. Obrigado.